Pouco menos de 17 minutos para o final do primeiro tempo, Gustavo, lançamento do desvio de cabeça, gol do Praia, Wagner, lançamento do Gustavo Wagner, estava bem ligado, olha o tapa na bola do Gustavo Wagner, o desvio de cabeça na entrada da área, sem chances para o goleiro. Vai recomeçar com o Anderson, Luiz, Anderson, já na quadra de ataque, ameaçou ainda ele, bateu para o gol, desvio, gol do Minas! Chega o gol de empate para você de novo no replay, jogada do Anderson, ele bateu a bola, desviou, pegou ali no Pelé, segue um a um, passe à frente, foi bem o Rafa, Ainda ele, bom o passe, clareou, ajeitou atrás, Pichote! Gol! O do Praia! Pichote! A bola rodou, mas destaque para essa jogada espetacular do Rafa, abriu na esquerda, a bola rolada, e aí? Cavadinha veio, chute, defesa, e agora, né? Ah, pegou no braço. Pegou, pegou. A metade estava bem posicionada ali. É o Biel! Partiu, pé direito, bateu! Gol! Gol do Minas! Biel! Empata o jogo mais uma vez na Arena Unibh, agora 2 para o Minas, 2 para o Praia. Fabinho? Bateu muito bem o pênalti, né? Tirou totalmente o Gustavo. Sem chance de defesa nenhuma, nenhuma. Empate! Novamente. Empata a partida. Luiz, tentou uma cavadinha, perdeu, recuperação, pancada para o gol! Pega bem o Anderson! Veio no contra-ataque o time do Praia. Bola tocar na frente, chute para o gol! Jogada para fora! Dá uma olhada na cavadinha, ó! Que tapa!